O Partido Socialista Europeu tem de transmitir uma mensagem clara que é a única força política que no espaço europeu tem capacidade para fazer uma renovação do modelo social europeu fiel aos seus princípios, mas adaptado à mudança da economia e da sociedade. Questões como o envelhecimento ativo, questões como a igualdade entre mulheres e homens, questões como a promoção dos serviços para as crianças, para a primeira infância, questões como a economia da educação, são questões fundamentais que só nós podemos transmitir de forma coerente aos cidadãos, às mulheres e homens da Europa.